Ai, olê! Luiz? Onde o senhor pensa que vai? Pra lugar nenhum. Você não tem um pingo de juízo, não é? Ou não tem juízo ou não está levando a sério o que o doutor Edimundo disse. O que você quer, hein? O que você pensa da vida? Eu não criei você pra... Chega, pai, chega! Não precisa dizer mais nada. Poupe o senhor os seus pulmões que eu... Eu vou dormir. Eu estou com uma gripe, meu pai. E é só isso. E olha, aquele assunto da sua viagem... Eu não vou pra lugar nenhum. É só uma gripe, nada mais. Boa noite. Boa noite. Nosso amor é ouro só e é rara de se ver. É chuva de sonhos, coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um de querer. Coração na boca e um sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Os dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar. Vamos trocar de lugar, cavaleiro? Que coração, que coração. É sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente a passar. Eu posso me sentar? Claro, por favor. Somos a semente e o chão. Assim ninguém mais vai dormir no seu ombro. Até onde você vai? Saudade. Para, coincidência. Eu também vou para lá. Coincidência mesmo. Como você se chama? Belinha. Prazer, Belinha. Eu me chamo Manoel. Ou Neto. Para os amigos. Tem alguém esperando por você em Pau Dália? Meu pai. Ninguém vai estar esperando. Aliás, eu nem quero pensar no que vai acontecer quando meu pai me vir de volta. Ora, mas por quê? Porque eu estou voltando para casa. Fugido. Fugido? Acabo de largar a faculdade de direito. Vai ser o diabo quando meu pai souber. Ora, mas por que você largou a faculdade? Porque eu não tenho vocação nenhuma para advocacia. Nem preciso de diploma. Para o que eu quero fazer na vida. E o que você pretende fazer na sua vida? Eu posso saber? Ser fazendeiro. Meu pai é fazendeiro. Eu também. E quer que eu seja advogado. Tem cabimento? Meu pai tem uma fazenda em Vila da Mata. Ora, o meu também. Não devíamos nos conhecer. Como se chama seu pai? Coronel Boa Neves. E o seu? Justino. Coronel como o seu. No Mato é assim. Enrico, vira coronel. Enrico, vira coronel.